E aí, turma? Você que me acompanha aí já reparou que a minha vida tem sido ajudar novos comediantes, né? Não é só isso que eu faço, mas eu faço bastante isso. Com a pandemia, esse trabalho ficou ainda mais intenso e abriu novas frentes. E eu quero falar pra você que quer estudar comédia stand-up tudo que eu tenho pra oferecer pra você, beleza? Primeira coisa, o meu e-book, você já baixou o meu e-book? Ele é grátis, os 10 passos da comédia stand-up. Se você ainda não baixou, é muito simples. O link dele vai estar por aqui em algum lugar. É só você clicar, vai abrir uma página, você vai colocar seu e-mail e o e-book vai chegar no seu e-mail. Pega o e-book, abre e lê. Ele é muito tranquilo de ler. Basicamente, o que você precisa saber, assim, passo a passo, de como construir um material e apresentar. Baixa o e-book. Segunda coisa, se você tá me assistindo pelo YouTube, aqui no YouTube tem a playlist Escola da Comédia, que é onde você está vendo esse vídeo, se você tá no YouTube. Mais de 90 vídeos. Com dicas pra novos comediantes ou pessoas interessadas em criatividade, em humor e escrita. Terceira coisa, o meu curso de comédia stand-up online. Mas atenção, agora tem mais de um curso de comédia stand-up online. O primeiro curso online de comédia stand-up do Brasil, inclusive, é esse aqui que você tá vendo agora, pela Hotmart. A Hotmart é a maior plataforma de cursos online que existe. É incrível. E esse curso de comédia stand-up tá lá disponível pra você. Tem muito conteúdo. São 10 módulos. Tem muita, 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 muita coisa. E tem coisas que não estão no e-book e não estão aqui na minha playlist Escola da Comédia do YouTube. Só tem lá. E, inclusive, só tem lá mesmo, porque não tem nenhum outro curso que eu faço. Você tem um ano pra fazer esse curso. Você compra, ele vai pro seu e-mail, o acesso, você pode ver a hora que você quiser, na ordem que você quiser. Ele é bem, bem, bem completo. Opção 4. O curso online, só que pelo Zoom, que seria online e ao vivo comigo. O da Hotmart não é ao vivo. São aulas gravadas. Você assiste na hora que você quiser. O meu outro curso, que é um curso de 5 meses e 20 aulas comigo, toda semana, horário marcado. Não tem aula gravada. Tem que estar online comigo pra gente fazer um encontro com a turma. Beleza? Esse curso nasceu devido à pandemia. Eu não podia dar aula presencialmente no Espaço da Comédia, que é um espaço lindo, maravilhoso. E aí eu tive que adaptar e fazer o online. Resultado, deu muito certo também o online. E hoje a gente não só tem os alunos de São Paulo, mas alunos de outros países, inclusive. Tô com aluno português, tô com aluno angolano, tô com aluno que mora nos Estados Unidos, que mora em Portugal, que mora em várias cidades espalhadas pelo Brasil. Então a turma ficou super rica, ficou mais interessante até pela diversidade que a gente tem de culturas. Você pode estar entrando nessa turma ano que vem, em 2021. Eu abro turma duas vezes por ano. Esse curso, gente, é pra quem tá afim de fazer comédia stand-up. Esse curso é um curso que exige dedicação. Não acho que é um curso fácil. Ele é um curso intenso e é um curso que você tem que trabalhar. E quem trabalha tem um resultado foda. Dá pra ver a diferença da galera que se esforçou. E eu tenho um monte de aluno que me deixa muito orgulhoso com um material incrível. Novas turmas no ano que vem, o curso online começa em fevereiro. Quinta opção, o curso presencial, com turma reduzida no espaço da comédia. Começamos em março do ano que vem. Atenção, esse curso tem dinâmicas que não tem no curso online, porque algumas coisas a gente só pode fazer quando a gente tá de fato olhando um na cara do outro, mesmo com máscara, né? Seis, só pra ex-aluno. E pra você que é ex-aluno meu, que está no show Escola da Comédia, ainda vamos ter uma turma extra só pra trabalhar a piada. Então a gente vem, todo mundo apresenta as piadas, a gente comenta, tem um feedback, a gente marca a apresentação, apresenta, comenta como é que foi, trabalha melhor, vamos pro próximo texto, todo mundo apresenta a piada, feedback, melhora, estuda, apresentação. Vai ser um processo intenso pra quem já tá no ritmo... Ah, eu bati meu dedo... Um processo intenso pra quem já tá na pegada e tá focado em apresentar, escrever e desenvolver o material. Não sou eu que vou escrever pra você, eu vou te ajudar no que você estiver escrevendo. Sete, tem o Comedy Gremlins, senhoras e senhores. Sim, ele vai voltar em algum momento de 2021. Esse é um show de open mic, é um show pra novos comediantes, aqui em São Paulo. É um show onde eu coloco mais ou menos 10 comediantes, cada um tem de 4 a 5 minutos pra se apresentar e cada um deles tem que levar duas... Isso, duas pessoas... Duas pessoas, é isso. Duas pessoas pagantes pra assistir o show. É obrigatório, tem que levar. Se não leva, não faz o show. Por que isso? Porque a gente precisa ter uma plateia de verdade lá. Não dá pra ser uma plateia só com open mic, só com comediante. E no Comedy Gremlins você não precisa ter feito o meu curso pra participar. Oito, o meu podcast, senhoras e senhores. Sim, o podcast do Fabio Lins. Já tem alguns episódios que estão no YouTube, mas todos os episódios estão no Spotify. Ah, mas eu não tenho Spotify. Baixa o Spotify, cara. Todo mundo tá com o Spotify aí, mano. Só baixou o Spotify. Cara, eu converso muito com muitos comediantes. E comediantes, tipo, muito famosos, tipo, Fábio Porchat, Hélio de La Penha e tudo mais. Há comediantes que não são tão famosos, mas são experientes. Comediantes que já estão há 4 anos, comediantes que estão há 1 ano, ex-alunos, alunos, produtores de comédia, comediantes gringos de outros países, Portugal, Angola, Moçambique. Enfim, o podcast tá muito rico. Pra você, quem é interessado em comédia e stand-up, sempre tem algum episódio lá, especial, onde eu tô falando com comediantes. Então, você pode aprender alguma coisa. Nove, os outros cursos do Espaço da Comédia. Principalmente o curso de improvisação. Sim, você que quer fazer comédia e stand-up, você que quer trabalhar com humor, não precisa só fazer stand-up pra entender e se aprimorar no humor. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu acho que a improvisação é a base da porra toda. E ajuda demais a gente ficar mais calmo, mais alerta, com mais escuta, com mais jogo, mais espontaneidade. E tudo isso, um comediante quer. Então, você pode olhar no Espaço da Comédia, porque sim, teremos cursos de improvisação também. Ano que vem, como a gente sempre teve. Dez, me acompanhando. Vendo as minhas postagens, meus vídeos, curtindo aqui, me ajudando a crescer. Se você me ajudar a crescer, você vai ter mais material ainda, porque aí eu vou ficar mais estimulado pra fazer mais coisa. E tem stand-up meu, tem documentário, tem entrevista, tem programa que eu apresentei, tem um monte de coisa minha aí na internet. Se você me acompanhar no meu Instagram, no meu Twitter, Facebook, YouTube, sei lá mais o que, sempre vai ter algum material, inclusive de piadas e de tirinhas e de quadrinhos de humor e tal, e meme. E tudo isso é uma forma também de você estar consumindo comédia e você estar refletindo e aprendendo sobre como se faz essas coisas. Eu comecei esse vídeo achando que eu ia falar de três coisas só, e depois, durante, eu fui vendo, nossa, eu tenho muitas coisas aí, né? Então é isso, tem muita coisa disponível pra vocês só da minha parte, nem falei de outros comediantes que também estão produzindo conteúdo pra quem quer aprender, pra quem quer se envolver mais com comédia. E você precisa botar a mão na massa agora, fazer acontecer. O mundo é de quem faz. Faz com o que você tiver. Se joga. Faz com o que você tiver.